Oi pessoal, eu sou a professora Laís Pereira de Oliveira. Hoje eu vou falar sobre tabelas auxiliares 1A, 1B, 1C e 1B da CD1, a classificação nacional universal. Bom, o princípio em CDD é muito semelhante aqui ao que a gente adota também com o CD1. Também em CD1 nós teremos aqui uma conjuntura de classes principais, diferentemente da CDD, a gente não tem aqui a classe 400, que é uma classe vaga para expansão, para uso por uma categoria de assunto que venha a surgir, mas temos aqui a classe 0, que se estende até a classe 900, distribuída nessa conjuntura de assuntos principais. Além dessa classificação viabilizada com tabela principal, a gente tem os auxiliares em CDU, que vão ser, diferentemente da CDD, numerados por um número e por uma letrinha designativa. Então aqui a gente tem em tabela auxiliar 1A, um auxiliar que é de coordenação e de extensão. Essa tabela auxiliar em CDU basicamente vai permitir indicar relação entre assuntos. Então aqui eu consigo fazer a junção, eu consigo trazer um assunto de uma classe principal e um outro de uma outra classe, conectando aqui com o sinal de mais ou com o sinal de barra. Qual que é a diferença? São duas manifestações na tabela 1A, o mais me serve na conexão de assuntos coordenados no mesmo nível, então são assuntos independentes, um não está subordinado ao outro, e o mais vai fazer essa soma, essa agregação de um com o outro. O uso da extensão consecutiva, da barrinha, acontece quando eu tenho números sequenciais. Então para ligar números independentes, de classes diferentes, sinal de mais. Quando eu tenho que ligar números consecutivos, números que vêm em sequência, eu coloco o primeiro, o último e a barra para fazer a síntese na minha anotação. Então aqui eu tenho uma síntese de três números, mas o do meio foi suprimido, para economizar, para ter ali uma síntese mais direcionada mesmo na classificação, com o uso dessa barra fazendo a indicação do intervalo. Aqui com a tabela auxiliar 1B, é a tabela de relação, de subagrupamento, de organização, faço algo muito semelhante com a tabela auxiliar 1A, com algumas distinções. A tabela auxiliar 1B é mais para conexão de assuntos. E aí aqui, quando eu vou fazer essa junção, eu posso utilizar o sinal de dois pontos, de dois pontos duplos ou de colchete. Isso, genericamente, me viabiliza a juntar assuntos que têm um nível de subordinação, digamos assim. Quando eu junto números, quando eu junto assuntos com tabela 1A, necessariamente eu parto desse princípio que são assuntos independentes. Quando eu junto com tabela auxiliar 1B, são assuntos que têm uma conexão maior. E aí eu entendo que um está subordinado ao outro, está vinculado ao outro, está contido, certo? E aí, por conta disso, eu vou partir do uso dos dois pontos, ou dos dois pontos duplos, ou do colchete. Os dois pontos, quando eu faço a conexão, então, por exemplo, eu junto aqui uma classe, uma categoria de assunto em âmbito, né, no nível 51 aqui, na classe 500, e com o 52. Então, demonstrando aqui uma certa influência, digamos assim, de um no outro. Nesse caso, uso os dois pontos. Se eu faço a junção desses dois assuntos fazendo a conexão e, ao mesmo tempo, indicando uma ordem, que não pode ser invertida, ao invés de 51, 52, não pode ser 52, 2, 51, aí eu traria aqui, no caso, os dois pontos duplos, que é o que fixa a ordem na citação dessa minha anotação. O colchete, que é utilizado para a separação, para a distinção de algumas questões numéricas, muitas vezes para ordenar um pouco melhor a anotação. Então, também no princípio de arranjo, quando a gente tem que categorizar ali mais de um auxiliar na anotação. Aqui, com a tabela auxiliar de C, que é a tabela de língua, a gente consegue fazer a especificação de forma linguística. Então, essa tabela auxiliar tem um sinalzinho, que é o sinal de igual, e junto do sinal de igual, vem o número correspondente à língua. Aqui, no caso, está representado para vocês o idioma francês. Então, trago a classificação com um dos números de tabela principal, um assunto maior, principal, e indico aqui a especificação, o detalhamento, com essa tabela auxiliar de língua, tabela auxiliar em C. E aí, finalmente, tabela auxiliar em D, que me permite a indicação de forma, necessariamente aqui a vinculação com a apresentação, com o modo como o material está colocado, como foi construído, foi concebido, pode ser uma forma interna, pode ser uma forma externa, e é um auxiliar em CDU que tem o sinal de parêntese e o número começando por zero. E aí, nesse caso, eu estou indicando que se trata, parêntese 031, de um material na forma enciclopédica, mas poderia ser uma outra forma também de composição. Então, pessoal, tabela auxiliar em A é a de coordenação, distinção, para junção com mais ou com barra, sempre unindo esses números que são números no mesmo nível, números que necessariamente não têm uma vinculação direta, são apenas assuntos coordenados, assuntos independentes. Aqui, com tabela auxiliar em B, eu faço a relação, faço a junção, mas já são números que têm uma vinculação maior, porque um está subordinado no outro, né? Então, em tabela auxiliar em B, existe uma conexão, um assunto subordinado a um outro que está colocado, de forma mais intrínseca. Aqui, com tabela auxiliar em C, principalmente forma, né? No sentido da língua, do idioma, forma linguística. E aí, eu detalho em um elenco ali de dialetos, de línguas, qual seria o idioma, detalhado no assunto. E a tabela auxiliar em B, por último, que é a tabela de forma que me permite a evidência de uma forma interna, de uma forma externa, de composição desse material, dessa obra que foi colocada para o classificador.